Boa parte dos equipamentos mais comuns usados para discotecagem Que são ainda algumas formas de resolver o nosso problema O nosso problema para uma festa de discotecagem é A música não pode parar É uma dinâmica de rave Quando está acabando uma música tem que estar começando a outra A música não para, hora nenhuma Você para a música, imediatamente a galera faz O que aconteceu? A ideia é que o clima de festa A ideia é que a música esteja constantemente ligada uma na outra E a ideia é que você consiga resolver isso da melhor forma possível Não precisa ser usando nenhum desses equipamentos Não precisa ser fazendo desse jeito que está posto aqui Mas está posto aqui parte das formas mais comuns A gente trouxe um CDJ Que é um moderno tocador de CD Esse aqui nem tão moderno Que é um CDJ 100 Hoje eles já estão no CDJ... Oi? O 100S Hoje eles já estão no CDJ, sei lá 4 mil e não sei quanto Cheio de funções e coisas que aceitam USB Esse aqui é um pré-histórico Mas é o que a gente tem E é um bom leitor de CD Vários CDs antigos nossos que já apanharam bastante Quando a gente bota no CDJ 800 Quando a gente bota no 1000 Ele cospe de volta e diz O que é isso? E se você quiser aprender a tocar em qualquer CDJ? Tem que aprender a tocar com você Não... Pode aprender a tocar em qualquer CDJ Esse é o mais básico de todos Porque às vezes ele pega aquele grande e você se assusta É Mas todos tem o que tem aí Isso Eu até brinco Esse aqui é um som de casa O que mais funciona? Qual os sons de casa? Parece mais um som de carro até do que um som de casa E o... E ele está mandando o som para o mixer E o mixer Podia ser também uma mesa de som Ou você podia Em algum caso você não podia nem mandar para o mixer Você podia mandar direto para as caixas Se você tiver caixas ativas Com entrada de sinal Você pode resolver isso de outra forma Mas essas são formas Essas são formas comuns de resolver Esse problema Mandar os sons para o mixer Do mixer mandar para as caixas Né? E aí eu queria dar uma passada Nesses equipamentos mais comuns Para a gente Para quem não conhece Se familiarizar Para quem conhece Me corrigir quando eu errar Porque como eu disse No começo a gente Nós não somos especialistas Né? Deixa eu tirar um cabo aqui Um dos cabos mais comuns E que esse com certeza todo mundo conhece É o cabo RCA Com esse plug daqui É o cabo que Ainda por algum tempo Se usa para DVD Para televisão Para alguns videogames Embora o neguinho já esteja Migrando para o HDMI com força Mas esse ainda é um cabo muito popular Que é o cabo RCA Aquele cabo de três Que tem um azul, um branco e um amarelo O amarelo é igualzinho ao azul e igual ao branco Não tem diferença nenhuma Qualquer cabo RCA que você tenha Você pode usar Para a entrada RCA A vantagem desses cabos Desses materiais de Desses materiais de cabo É que Onde entra um P10 Não entra um RCA Você olha e você vê que não é O que entra entra O que não entra não entra Esse é o RCA Esse é o P10 O P10 Ou banana Ou cabo de guitarra Como o pessoal chama É o cabo que termina com essa ponta aqui Ele é basicamente Muitas vezes Exatamente o mesmo cabo Mas você pode Soldar ele no final Com uma ponta diferente E aí ele tem um outro formato de transmissão O outro também Que muito provavelmente todo mundo conhece É a ponta do O irmão mais novo do P10 Que é o P2 Ainda tem o menos comum Que é o menorzinho Mais fininho Usado em alguns modelos de celular vagabundo Que é o P1 Que é menorzinho do que o P2 Mas esse aqui é o mais comum Mais comum Esse aqui é um que eu peguei emprestado de volta De meu amigo Que usa no som do carro dele Para conectar o iPod Ao som do carro E a lógica do iPod Que liga no som do carro É exatamente a mesma lógica Da fonte sonora Que vai ligar para a caixa É precisamente Precisamente Essa lógica que a gente está usando Então os três cabos mais comuns A gente chama os cabos pelas pontas A gente chama Esse cabo de P2-P2 Né? A gente chama esse cabo de RCA-RCA Eu estou assim um P10-P10 aqui Mas o que seria um cabo de guitarra É um P10-P10 E um cabo especial Que para quem toca com computador Salvou muitas vidas já Que é o P2-RCA Né? Ou às vezes ele é um P2-P10 Ele pode ter pontas diferentes Ele pode ser uma ponta qualquer coisa Fechar a ponta qualquer outra coisa Outro cabo comum Que eu não tenho em casa E que eu não consegui adquirir Para a oficina a tempo É um cabo XLR Também conhecido como cabo Canon Dificilmente nos seus equipamentos Que você usa em casa E nas coisas que você vai precisar ter Como DJ Ou como produtor de festa Dificilmente você vai precisar De um cabo XLR Às vezes você vai precisar de um XLR P10 Se você tiver um microfone XLR FM Que também se chama cabo de microfone Que você vai encaixar no microfone E a maioria dos mixers Tem uma entrada para o microfone A entrada XLR É essa aqui Essa com Três pontinhas Ou então Que a gente tem Esse é um Behringer Ou então Desses que entram aqui Aquela gordinha Pronto Esse aí Obrigado velho Que eu não uso XLR para nada E lembrei tarde demais Esse aqui é um excelente exemplo Porque ele é um P2XLR Né? Você usa para o som da câmera, né? Isso Para o microfone da câmera Pronto E aí Esse é o XLR Esse é o XLR macho Diferente dos outros Ele tem o macho e a fêmea Né? Ele não Enfim Ele pode ter um Que é só para encaixar Aqui Obrigado velho Esses são os cabos mais comuns São todos os cabos que a gente está usando São esses E aí Eu queria mostrar como é que pluga E quem tiver dúvida Quem não conhecer Por favor Venham ver de perto Né? Na verdade eu queria botar para cá Porque aqui é onde a galera acessa É por onde fica a lógica do usuário Tá? Porque uma coisa que rola com esses equipamentos Quando você olha para um mixer Dessa cor, desse tamanho Cheio de botão Com luz piscando Então ainda por cima Rola um negócio Um pavor De para que serve cada um desses botões Para que serve esse negócio Mas Na verdade Na verdade É simples E aí É tão simples Que dá preguiça de explicar Era melhor a gente ir se dividindo Pelas dúvidas Eu vou perguntando o que vocês sabem E vocês já devem saber Grande parte das coisas Esses cabos Tinha alguém que não sabia? Massa Tá tudo bem Mas É Bom É não É sério Porque é uma coisa Ele forma Bem Bem Intuitiva Esse é um mixer Que ele recebe IRCA Ele é um mixer É uma mesa de som Serve para a mesma coisa Tem o mesmo Tem a mesma função Venha ver de perto Então Eu esqueci o nome dela Venha ver de perto Ok Então tudo bem É sério Por favor Quem quiser viver de perto Por favor Se aproxime Porque é É mais fácil De perto Esse é o RCA A maioria dos CDJs A maioria dos CDJs Que eu conheço Tem uma saída Tem uma saída de fone O seu não tem saída de fone O seu não tem saída de fone O CDJ200 tem uma saída de fone É E esse só tem uma saída de RCA Alguns CDJs tem uma saída de fone Direto Que você pode ouvir Sem precisar passar para lugar nenhum Mas a saída de som dele aqui É muito simples Similar a um DVD Similar A uma televisão Quase qualquer equipamento Que você tem em casa E que você escolhe Uma entrada Aqui ele está dividindo Se vocês forem ver CD Line CD Fono Line Fono Line Fono Corresponde a CD Line CD Fono Line Fono Line Fono Cada dupla é um canal Né E aí a gente está Mandando o som Desse CDJ Para o segundo canal Escolher o CD Já já eu explico a diferença De CD e Line E bota Quando eu boto a música Para tocar Ele dá a leitura Aqui nesse canal Se eu trocar de canal O volume dele Vai estar em outro lugar Certo? Então com esse mixer É um mixer de 4 canais Você pode ligar até 4 fontes sonoras Ao mesmo tempo Pode ser qualquer fonte sonora Ele vai receber aqui Desde que tenha um cabo com ponta RCA Ele vai receber iPod iPad iPhone MP3 player Qualquer negócio DVD Aparelho de DVD Computador Som de carro Computador Ou que tenha uma música Que possa passar Vitrola de vinil Isso Vitrola de vinil Fita cassete Qualquer negócio O que tem É um Que dê para ter uma saída Em cabo E que a ponta venha para o RCA Você pode encaixar Aqui ele vai entender Mas tem algumas diferenças Entre sinal digital E sinal analógico Né O sinal digital É preferível que você coloque no Line O sinal de CD Que é o caso do CDJ Então você coloca em CD E o sinal analógico Se a gente vai colocar em Fono A gente está sem uma picape aqui Mas se a gente tivesse uma picape A saída dela seria em RCA Seria muito similar A diferença é que você teria que colocar em Fono E uma picape Normalmente Tem também um terceiro fio Que é um fio terra Que a gente encaixaria aqui Porque é uma picape Sem estar aterrada Corre risco De Enfim Não funcionar da maneira correta Eu não sei explicar Eletricamente Exatamente Qual é o problema que dá Mas isso A gente já passamos por isso também De uma picape Que o som não estava saindo bem Quando a gente foi ver É porque não estava aterrado E aí A gente prende o fio terra E resolve E é a mesma coisa Todos Partem mais ou menos Desse mesmo princípio Quando você estiver usando Um mixer Você vai querer Uma ponta de cabo RCA Quando você estiver usando Não um mixer Mas uma mesa de som Pode botar de volta Mas uma mesa de som Como a gente estava usando Ontem no Viela Ele não recebe Dificilmente você vai encontrar Uma mesa de som Que receba várias entradas RCA A maioria das mesas de som Recebe ou Canon Ou P10 Por isso que eu tenho Tanto desses adaptadores Para eu transformar O que seria uma ponta RCA Numa ponta P10 Certo? E eu trouxe Esse adaptador aqui Que transforma Uma ponta P2 Numa ponta P10 Para só mostrar Essa diferença deles aqui Que é uma diferença fundamental Importante Um tem um traço O outro tem dois traços O que quer dizer? Mono e estéreo Esse aqui Ele pega Ele pega o sinal de um lado O digamos O sinal L O da esquerda E manda para o da esquerda E esse aqui está levando O lado da direita Um cabo P10 O P2-P2 Como esse aqui Ele leva os dois sinais Dentro do mesmo cabo Na verdade Eles são dois cabos Né? Mas eles estão juntinhos Eles funcionam pelo mesmo plug Mas quando ele está Riscado duplamente Ele está indicando isso Que ele é De um sinal estéreo Então se você Adaptar Se eu adaptasse Com um adaptador Que só tem um traço Eu ia estar transformando Meu sinal estéreo Em um sinal mono O que não é o fim do mundo Mas é importante saber Aqui quando a gente Está ligando na caixa A gente está saindo Também com o RCA A saída dele Também é RCA A saída dele Também é RCA Agora embolou bem A saída dele Também é RCA E a gente está Trazendo para a caixa Aqui Num sistema de som profissional Essa saída do mixer Iria para uma mesa de som E a mesa de som Estaria ligada Com o cabo Canon Na caixa Em uma caixa de verdade Essa aqui é uma caixinha De retorno Que a gente conseguiu Para trazer De transporte E o E ela só tem Uma entrada Canon E uma outra entrada Deixa eu desligar ela Para poder fazer isso E uma outra entrada P10 E outra entrada P10 Daí Eu consegui Um adaptador De RCA Para P10 E é assim Que a gente está Botando o som Nessas caixinhas aqui Perceba que esse adaptador Embora ele receba LR Ele só está passando Ele está somando Os dois sinais Ele está passando O sinal mono Então a gente está Trabalhando aqui na oficina Com o sinal mono Mas o que não necessariamente Vai acontecer Em qualquer lugar Oi Se eu tivesse um adaptador estéreo aqui Não Ele ia tocar estéreo direitinho